Galera, hoje eu vou tirar uma dúvida que eu acredito que é a dúvida da maioria das pessoas que entram em um estúdio de tatuagem É aonde dói mais e aonde dói menos Fica aí que a gente vai tirar essa dúvida hoje Meu nome é Dudu Petersen e você está no Petersen Tattoo Art School A primeira coisa que eu preciso dizer é que é uma coisa muito relativa Varia muito de pessoa pra pessoa Tem muitos casos no estúdio de, por exemplo, duas amigas vão lá juntas fazer a mesma tatuagem No mesmo lugar, a mesma coisa, o mesmo desenho, no mesmo lugar E uma parece que vai morrer, está dando problema, ela começa a gritar e espantar os clientes E a outra simplesmente fala que não estou sentindo nada Então é no mesmo lugar, o mesmo desenho, duas pessoas diferentes e dores completamente diferentes Mas assim, de acordo com a minha experiência, esse tempo que eu tenho de tatuagem e muitos tatuados Tem aí um padrão, existe um padrão ali, uma regra de lugares que dói Que eu já sei que vai doer um pouco mais e um pouco menos A maioria das pessoas sentem mais dor naquele lugar, outras sentem menos dor naquele lugar Então a gente vai trazer aqui a média, o dia a dia, o que eu sei do dia a dia Inclusive, rapaz, esses dias teve um cara lá Não, aliás, essa parte não, não vou contar essa parte não Pra ilustrar aqui os lugares que mais doem e que menos doem Eu trouxe uma ilustração aqui que eu achei na internet Tem três níveis de dor aí nessa ilustração O que é verde é um leve desconforto O que é laranja é uma dor média E o que é vermelho é muita dor Então vamos lá De antemão aqui, já discordo de alguns lugares aqui Pela minha experiência, porque eu vejo os clientes reclamando E falando também que não dói Então eu já discordo de alguns lugares aqui Mas vamos ver, um a um Primeiro, na cabeça, na face, na testa E na cabeça aqui atrás Esses lugares são doloridos mesmo Tá em vermelho aqui, muita dor São doloridos mesmo Vai ser tomar agulhado no cu Tomar agulhado na cabeça Deve ser brincadeira não Eu não tenho, mas não deve ser brincadeira não Então vamos lá Pescoço Dolorido também a parte dos lados aqui do pescoço E da frente do pescoço É bem dolorida e além de ser um lugar ruim pra o tatuador Pouco apoio na mão É um lugar complicado Nos ombros No ombro aqui tá dizendo que a dor é um leve desconforto Tá verde aqui no ombro Nessa parte aqui do ombro da frente e dos lados Realmente é pouca dor Pelo que eu vejo os clientes falando Pouca dor Agora nessa parte de cima Nesse chamado ossinho aqui Dói Isso dói Eu sei porque quando a gente faz uma tatuagem de fechamento Como se fosse uma manga de uma camisa Nessa parte externa do braço É bem tranquilo O cliente não reclama nada de dor É uma das partes mais tranquilas do corpo Pelo que eu vejo ali É uma das partes mais tranquilas do corpo Agora essa parte aqui de cima Nesse ossinho aqui Se esse ombro aqui tá contando essa parte aqui Dói Mas essa parte externa E a parte frontal aqui do ombro É bem tranquilo mesmo Então vamos lá Parte externa dos braços Antebraços e antebraços Eu falei a parte externa do braço Ela é bem tranquila Tá em verde aqui Antebraço Parte externa do antebraço Dói pouco também Dói pouco mesmo Parte interna do antebraço Ele tá dizendo que dói mais Eu tenho aqui na parte interna do antebraço Uma tatuagem Nessa parte aqui Que é mais pra fora Dói menos E na parte interna aqui Dói mais mesmo É a parte mais Eu acredito que por tomar pouco sol A pele fica mais sensível Eu não sei a relação Que tem isso Mas realmente dói mais A parte interna Pulsos O pulso tá como verde aqui Leve desconforto Não sei disso não Rapaz O pessoal reclama muito no punho Eu tenho inclusive aqui no punho também Quando bate aqui nesse negócio Parece que dá um choque Dá vontade de me... O dedo mexe sozinho É um negócio esquisito Descendo mais aqui Abdômen Abdômen tá como verde aqui Tá como verde aqui Abdômen Leve desconforto Não, o abdômen dói Nessa parte da barriga aqui Principalmente nessa parte frontal aqui Que as mulheres às vezes fazem Aquele underboob Aquelas tatuagens aqui Entre o peito aqui Dói Eu vejo a pessoa reclamar bastante Então a região aqui dói bastante Virilha Virilha tá como dói Dói mesmo Virilha é uma área chatinha também Dói bastante Parte externa das coxas A parte externa das coxas Tá dizendo aqui que é uma dor média Eu, pô, segundo relatos da galera Eu acho que é uma área que dói pouco Dói, dói Porque assim, na verdade Qualquer área que dói, né Você tá tomando agulhada Então dói Mas a parte externa da coxa Geralmente as pessoas resistem bem Resistem bem Joelhos Joelho Dói, cara Você tomar agulhada ali Na rótula Na patela ali Dói Deve dê pra caramba Canela tá como verde Também não concordo As galera reclamam bastante Quando fazem na canela Dói Dói legal Peito do pé Peito do pé Ainda bem, graças a Deus Que no mundo de hoje As pessoas fazem pouca tatuagem Tatuagem no peito do pé As pessoas fazem bem menos Do que faziam antes Mas é uma região dolorida E além de ser uma região dolorida Ela é uma região de difícil cicatrização Ela perde muito fácil A tatuagem perde muito A cor Então graças a Deus ninguém faz Dói e perde a cor também Então vamos aqui pra parte de trás Aqui do corpo Os ombros aqui A parte de trás Dói pouco Realmente Cotovelo Cotovelo dói pra caramba Cotovelo Além do osso do cotovelo Essa região nervosa Que qualquer coisa Até você tocar da agonia Então é uma região bem dolorida As costelas As costelas são famosas Costela e pé A gente já fala logo pro cliente Dói bastante Costela e pé É complicado Parte inferior das costas Dó média É uma dó média Realmente Essa eu concordo Concordo Não falei da nuca aqui Dó moderada mesmo Gostaria até de acrescentar A cabeça Porque tem aqui nesse gráfico A cabeça A parte da frente E a parte de trás da cabeça Mas o mais comum Que a gente vê na cabeça É atrás da orelha As mulheres gostam muito De fazer florzinha Aqui atrás da orelha Essa região Eu não tenho muita queixa de dor Por incrível que pareça Eu não tenho muita queixa de dor O chato é que a máquina Ficar batendo no seu ouvido Também é meio chato Mas dor mesmo Não tem muita queixa não Coluna No meio da coluna Dói Dói No meio da coluna Chatinho pra caramba Nada de gás Nada de gás Tá aqui como Dor leve Leve desconforto É Realmente Eu não vejo ninguém Reclamar quando faz Tatuagem na nádega Não Só é meio O pessoal só fica Meio pulando Não sei o que que acontece Lá que dá uns Tremelique na pessoa Lá Pessoa fica meio pulando Mas realmente Não dói muito não Parte superior interna Da coxa Tá em vermelho Dói mesmo A parte externa Da coxa Dói menos A parte interna Da coxa Dói mais Geralmente Quando você vai fazer Por exemplo A parte da frente Da coxa Que pega de um lado A outro A parte externa A pessoa não reclama Muito A parte interna A pessoa reclama Mais Média Eu acredito que é a mesma coisa A parte superior E inferior da coxa Dói do mesmo jeito Parte de trás Dos joelhos Dói Dói legal Panturrilha Parte de trás Tá falando que Não dói Que é uma dor Um leve desconforto Os clientes reclamam Desse lugar aí Reclamam legal Desse lugar A parte de trás Da panturrilha Apesar de ser um lugar Excelente pro tatuador Tatuadora A parte de trás Pigmenta bem Pigmenta fácil Mas o pessoal Reclama um pouquinho A parte externa Da panturrilha A parte de fora Da panturrilha Dói pouco A parte de trás Da panturrilha O pessoal reclama mais Mas lembrando Que isso aqui É muito relativo Muito relativo Tem gente que não tá nem aí E tem gente que Parece que vai morrer Calcanhares Calcanhar Dói Calcanhar é chato A agulha batendo Ali no calcanhar É chatinha pra caramba Tornozelo também A parte do lado Do tornozelo também dói Então é isso A gente deu uma Uma olhada aqui geral Mas o que eu costumo Falar pros clientes É assim Se a pessoa quer fazer A tatuagem No lugar Vale a pena Ela fazer a tatuagem Ela tá afim de fazer Naquele lugar Vai ficar bonito Vale a pena De repente Uma tatuagem rápida Também Ou se for uma tatuagem Demorada também Ela quer muito fazer ali É melhor que ela faça ali E aguente a dor Mas assim O que dói mesmo Nos lugares que mais doem Que a gente tem a experiência Que a galera fala Mais que dói Que fica desconfortável Que mexe pra caramba Que acaba prejudicando Até no próprio trabalho Da pessoa mexer muito É na costela e no pé Esses dois já é histórico Mas mesmo assim A maioria das pessoas fazem Porque querem fazer ali E fica bonito ali Então a galera faz Mas é isso Resumindo É costela e pé Que dói mais A barriga aqui Na parte frontal Aqui na barriga Na costela No pé Dói mais Fora isso Chega lá e ser feliz Vai fazer sua tatuagem E ser feliz E aí Também depende muito Da mão do tatuador A mão do tatuador Também importa Então Tem muita coisa Que varia Varia de pessoa Pra pessoa Varia a mão do tatuador Também Então a ideia é essa Então é isso galera Se você curtiu esse conteúdo Não esquece de dar o like E seguir a gente aqui no YouTube Se tiver alguma dúvida Também deixa aí nos comentários Porque essa dúvida Pode virar vídeo Para o futuro Pode ajudar a gente A trazer temas Que vocês queiram saber E a gente tirar as dúvidas De vocês Então até a próxima Valeu Falou E aí Tchau.